Caraaaaaaaaaaaaaa Puta que pariu velho Chegou a hora Esse conteúdo é um conteúdo raiz do raiz velho Quem confia digitar um, faltou só o óculos, bicho que eu to com óculos Na edição bota o óculos E aí O que é isso aí de novo? Beller, volte! E aí E aí E aí